Eu sou frio, muito short, vai ser quente, tipo Love Hero Não olhe pra mim, só rindo, fixe que vem, achando que não tem mim, a t-shirt que eu não tenho que ir Se chama, trepa, gruta, deixa eu te botar Se te motivar, sai nos bramas, se eu tenho que a vontade Se Deus expulsa, leva a terra, a gente vai pra Marte Eu te amo, cê sabe que a gente tem que matar Enquanto a gente tá na parede, aproveita a eficácia Aí se o mundo for compro, hoje em dia quem não se encontra o morto Se for pra falar de amor, eu quero ser o primeiro Eu sou doente do teu cor e eu te amo, mas que é tudo Eu vou embora tão rápido e se escapai, eu não me engano Eu vejo você tipo um roninã Eu te amo demais, tipo fuck you, ué Eu quero você tembolado, cheio de te pular